Olá, querido, que prazer estar com você em mais um programa Tempo de Atitude, o programa da Igreja Batista Atitude, central da Barra. Temos outras unidades, todas à sua disposição. Se você quiser nos visitar, será um grande prazer. O programa de hoje tem uma palavra linda para o seu coração, uma palavra de força, de esperança, para que você possa seguir as lutas da vida, as dificuldades da existência, de uma maneira sábia, de uma maneira coerente, de uma maneira que você não fira os princípios fundamentais que compõem a sua história. Deus pode mudar a sua trajetória, mudar os seus planos, mudar a sua dinâmica de vida. Tudo o que foi não precisa ser assim daqui pra frente. E tudo o que foi pode ser ainda aprimorado daqui pra frente. O que foi ruim, que se esqueça. E o que foi bom, que se aprimore. Mas que Deus seja o Senhor da sua vida. Muitas pessoas, elas duvidam de que possam ter um recomeço diferente. Muitas pessoas acham que, depois de certas escolhas, não dá mais pra voltar atrás. É mentira. Tem uma figura que não criou nada no mundo. A única coisa que ele criou foi a mentira. Eu estou falando do diabo. O diabo não criou nada, nada. Tudo foi Deus que criou. Mas ele criou uma coisa. A mentira. É mentira que você tem que continuar do mesmo jeito. É mentira que Deus não te perdoa. É mentira de que você está sentindo alguma coisa, tendo um desejo equivocado, e você precisa continuar vivendo e sentindo. Isso é mentira. É mentira. O desejo mais forte, mais pecaminoso, contrário à palavra, ele não produz bênção na sua vida. E Deus tem força pra te dar e sabedoria pra te dar pra que você vença esse desejo e viva de uma maneira inteligente. O programa de hoje tem bênção pra você pra te ajudar na caminhada da fé. Não sai daí. Fique com essa canção e com uma linda mensagem pro seu coração. Esse livro de Ezequiel, ele tem nele um período de mais ou menos 22 anos sendo relatado. Começa em 593 e vai até 571 antes de Cristo. Ele tem oráculos, ele tem discursos. São 22 discursos que Deus dá a Ezequiel. Esse período é um período em que o povo de Israel, que vinha fazendo alianças com vários povos, resolve quebrar uma aliança com a Babilônia. Jeoaquim diz, não queremos mais ter nenhum tipo de relação com a Babilônia. Nabucodonosor não gosta disso. Ele invade Israel. E meus irmãos, isso acontece lá no ano de 597. E cerca de 10 mil de seus habitantes foram levados para o exílio babilônico. Depois, em 586, outro grupo seria levado. Mas nesse primeiro momento aqui, um grupo grande de 10 mil pessoas, mais ou menos, vai pra Babilônia. E o que acontece lá em Judá, lá em Jerusalém, sabe o que acontece? Eles destroem o templo. Eles destroem as casas. Eles aniquilam com tudo. Eles acabam com os muros que protegiam a cidade. A cidade fica desprotegida. A cidade fica sem força. A cidade perde sua liderança. A cidade perde a sua autoestima. Pessoas são levadas e não são pessoas de qualquer nível, não. São os melhores. Eles deixam lá no povo aqueles que não têm sabedoria e condição de reconstruir a história de Israel, teoricamente falando. É nesse contexto que Deus aparece para Ezequiel e fala assim, você vai profetizar. Aonde? Aqui não. Você vai profetizar lá. Lá na terra estrangeira. Lá onde uma parte do meu povo foi levado. Lá onde o meu povo foi forçado. Não tinha opção. Tinha que ir. Lá onde o meu povo está desacreditado porque o templo está destruído. Está desacreditado porque a cidade está destruída. Está desacreditado porque aquilo que era a base da sua fé, o templo, foi destruído. Mas esse povo foi para lá por rebeldia. E eu quero que você vá para eles e esclareça que estão passando por um momento como fruto da rebeldia que tiveram. mas quero que você fale para eles também que eu sou um Deus misericordioso. E eu não fico guardando ressentimentos. Eu só quero ver a postura de arrependimento deles. A postura de mudança deles para que eu possa perdoá-los e trazê-los de volta à terra que lhes dei. A terra que separei para eles. A terra de Israel. E eu posso prosperá-los novamente. Meus amados irmãos, Deus chama Ezequiel para uma tarefa difícil. Ser profeta de esclarecimento do pecado na vida do povo. De confronto e ser profeta da esperança para um povo desacreditado. Agora, meus queridos, um povo em rebelião se autodestrói sem ter ciência disso. O povo Israel não tinha ciência de que estava pagando o preço da sua própria iniquidade. Não tinha consciência de que estava passando por uma mazela desnecessária. Tem coisa na vida que vem. Você não fez nada para pedir aquilo, para merecer aquilo, para conquistar aquilo. Mas vem. É uma luta. Vem uma crise no país, demite mil, você vai junto. Você não esperava isso. Não foi porque você não é trabalhador, porque você é preguiçoso, porque você não se esforça. Não. É uma crise no país que afetou você. Mas tem muita coisa na vida da gente que é a fruta da nossa semeadura. A gente semeia vento, colhe o quê? Tempestade. A gente semeia falta de honra aos pais e colhe o quê? A Bíblia diz o quê? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Prolongamento de tempo, prolongamento de qualidade. Muita gente hoje está chorando porque não está levando isso a sério. meus queridos, lembra de um casalzinho que fugiu dos pais para poder passar um final de semana acampando no mato? Um garotinho com a menininha lá? Lá em São Paulo, não foi? uma atitude irresponsável, mentiram para os seus pais e foram acampar. Apareceram uns bandidos, você lembra disso? Amarraram o garoto, estupraram a garota, dias estuprando a menina. depois mataram, não foi isso? Eu te pergunto, está certo o que os caras fizeram? Não, está errado. Agora, se os meninos não tivessem desobedecido aos pais, não tivessem mentido, tinham passado por isso? Não, não tinham. Nada justifica o que fizeram com eles, mas entraram numa circunstância ruim, desnecessariamente, pura desobediência. Queridos irmãos, Israel apagou os seus princípios recebidos do Senhor, se acostumou a ignorar os valores recebidos de seus pais, Israel preferiu seguir a cabeça dos outros povos, que tinham vários deuses, que gostavam da imoralidade, do que servir a um Deus santo, que orienta o seu povo a valorizar a sua família. Israel decidiu viver por conta própria, decidiu acreditar na revista, decidiu acreditar no depoimento do artista, na conversa fiada do programa de televisão, decidiu acreditar na conversa fiada do artista famoso, que vive uma vida podre, que não sabe o que é a família, que tem oito filhos, cada um com a mulher, mas é que dita às vezes um comportamento, e tem gente boba para imitar. Se fosse hoje, ao invés de ouvir outros povos, seria a gente dizer que estamos ouvindo o povo do mundo, pelos conceitos que chegam até nós, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela televisão, pelas revistas, pelos telejornais, um ator, um ator de Hollywood agora disse, se você não lê jornal, você é desinformado, se você lê jornal, você é mal informado, porque tem mídias que estão a serviço de alguns grupos, e falam o que querem, dizem o que querem, e tem gente que não consegue ler, e ler um outro lado, para poder ter aí uma antítese, e uma tese, para chegar a uma síntese, pelo princípio da dialética, meus amados irmãos, nós precisamos ter, princípios de vida claros, pautados na palavra de Deus, eles preferiram os casamentos ilícitos, Deus falou, meu povo, não caso com mulher ímpia não, não caso com os outros povos ímpios não, senão você vai se perder, vai perder o coração, não, eles quiseram casar com as mulheres dos outros povos, eles quiseram fazer isso, eles quiseram desobedecer a Deus, e aí querido, quando entra a paixão, a paixonite, aí às vezes o evangelho fica de lado, quando a moça começou a namorar um rapaz, que não tem temor a Deus, e veio trazer para a igreja um rapaz primeiro, ele se converter, não, ganha para Jesus, depois ganha para você, não, ela já foi, se apaixonou, hoje está no mundo, aí os seus filhos são criados aonde? No mundo, criando na igreja é difícil, porque o seu filho vai para a escola, escuta tudo quanto é porcaria do mundo, vê televisão, seriado, que eu nem sei que está, esses seriados, você nem sabe o que dizem seriados aí, tem um monte de seriado internacional aí, você sabe disso? Tem um monte, e os meninos discutem esse negócio, eu nem sei o que esse seriado fala, eu não sei, eu não sei quais são os princípios, agora se você não criar seus filhos no caminho do Senhor, aí babou, aí danou-se, meus amados irmãos, deu no que deu, sua nação foi invadida, seu povo levado cativo para a Babilônia, sendo obrigado a conviver com toda a carnalidade, idolatria, mais ou menos Deus disse assim, ah, vocês querem moralidade, carnalidade, idolatria, então toma de vez, vou levar vocês para a Babilônia, para vocês provarem disso no profundo, vão para lá, para vocês verem o que é bom para a tosse, vai lá ver se a sociedade lá é melhor, hoje, tudo que você fala que é contrário ao que o mundo está pregando, você é o quê? Você é quadrado, você é homofóbico, você é desleal, você é fechado, você não tem amor, tudo, você não pode discordar de mais nada, você tem que falar na cartilha do mundo, para não dizer na cartilha do diabo, agora, qual a garantia do sucesso que Ezequiel tinha? Qual é a garantia que ele tinha que o seu ministério ia bombar? Não, eu vou lá, vou pregar para o povo lá na Babilônia, mas Deus vai me usar, vai ter um avivamento na Babilônia, e os babilônicos vão sendo influenciados, e os babilônicos vão se converter também, tinha garantia? Olha o versículo 5, você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel, não irá a muitos povos de fala, desculpa, 5, 6, não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguirá entender, certamente, se eu enviasse, eles o ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, aqui estou te dando uma missão para fracassar, vou te mandar lá, você vai falar a verdade, você vai falar o que eu estou mandando, e o povo que está lá é tão rebelde que não vai querer te ouvir, então porquê que Deus mandou? Porquê que Deus mandou Ezequiel até lá? Ele diz no texto, ele diz assim, mas eles vão saber que teve um profeta no meio deles, irmão, eu posso não mudar o mundo, mas na hora que alguém estiver passando por uma luta, lá um sofrimento, uma dificuldade, uma dúvida, uma insegurança, um medo da morte, eles vão lembrar, se eu vivi de forma digna, que houve um profeta no meio deles, você pode não mudar o coração de alguém, mas se você viver a palavra, e for firme na palavra, e for honesta a palavra, eles vão saber que teve um profeta, uma profetisa de Deus no meio deles, não é seu papel converter as pessoas, quem converte é o Espírito Santo, é ele que convence da justiça, do juízo, do pecado, é o que a Bíblia diz em João, não é você que tem que fazer, agora, você tem que ser a referência de Deus para eles, você tem que ser o exemplo de Deus na vida deles, você tem que ser a Bíblia que o mundo vai ler como canta Gabriela Gomes, você tem que ser a Bíblia que o mundo vai ler, e eles vão saber que houve um profeta, uma profetisa, um homem de Deus, uma mulher de Deus no meio deles, meus irmãos, sabe o que está faltando hoje? Voz profética na nossa vida, ação profética na nossa vida, para a gente influenciar o mundo, mudar os corações, impactar as vidas, nós temos a palavra de refúgio para eles, parece que é afronta, mas não é vida, parece que a gente está enfrentando eles, não, a gente está salvando eles, parece que a gente está discordando e aniquilando a cada um deles, não, nós estamos dando um caminho de retorno para Deus, eles estão no caminho de morte, nós estamos botando a placa, retorno, retorno para Deus, retorno para Deus, e eles não ouvem essa placa, aí o nosso GPS, tem que recalcular tudo de novo, o nosso Waze, e aí aparece uma outra placa, volte para Deus, e aí eles passam direto, que nem você faz, aquela mulher fala, virada a direita, não quero ir por aqui não, que é perigoso, aqui é perigoso, vou por aqui não, vou por lá, aí quando você passa, ela fala assim, retorno em tantos metros, você fala, não vou por aqui, aí você passa direto, é ou não é? aí o Waze fala com você, a mulher fala, já te falei, retorno a mais 500 metros, aí depois ela desiste, percebe que você quer tomar um outro caminho, querido, nós somos esse aviso do Waze celestial, dizendo para as pessoas, tem retorno aqui, tem retorno aqui, tem retorno aqui, mas se elas não quiserem ouvir, e quiserem ir para o inferno, a decisão é delas, amaremos essas pessoas até o fim, e daremos um caminho para elas até o fim, é o nosso papel, nem sempre as pessoas vão nos ouvir, não podemos nos desestimular por causa disso, e tem mais, o versículo 6, diz que ele seria ameaçado, no versículo 6, chega a dizer, olha, que ameaças viriam, olha isso, e você filho do homem, não tenha medo dessa gente, não tenha medo, ainda que cerquem espinheiros, e você vive entre escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fica apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde, olha, não fica assustado não, porque vai ter espinheiro nesse negócio aí, vai ter abeaça aí, vai ter, olha, quantas vezes você é ameaçado no seu trabalho. Querido, que prazer ter esse programa para poder falar com você, que alegria saber que todo sábado, todo domingo, em vários dias, eu tenho esse privilégio, de poder comunicar uma verdade bíblica, espiritual, para o seu coração, é uma honra para mim, mas isso só se traduz no resultado real, se você tiver com o coração aberto, o que você vai fazer com tudo que ouviu? Essa é a resposta que só você pode dar. Talvez eu nunca venha te conhecer, talvez você esteja morando num bairro, eu em outro, talvez você frequente um local, eu outro, talvez a gente nunca esteja num culto juntos, a não ser que você venha nos visitar aqui na igreja, mas uma coisa é certa, se você viver os princípios da palavra, a gente vai se encontrar sim, na eternidade, nós vamos viver o céu, a abundância e a bênção que vem do trono de Deus, que Deus te abençoe, que iria orar com você, eterno Deus, que este meu querido telespectador, irmão, querido, seja muito tocado pelo teu espírito agora, e seja tocado com a influência da fé, dizendo para essa vida, eu sou o teu Deus, eu estou com você, e se você quiser mais de mim, você pode experimentar algo a mais de mim, é ilimitado o que eu posso fazer na sua vida, Deus, que cada pessoa compreenda e viva isso, é a minha oração, e que o enfermo seja curado, o abatido seja levantado, a família destruída, que seja restaurada, e que a fé de cada pessoa, em Jesus, o caminho, a verdade e a vida, em Jesus, o único caminho para Deus, que essas pessoas, em Jesus, recomecem a história de suas vidas, agora, em nome de Jesus, oramos, amém. Que prazer falar com você, todo sábado e domingo, sábado, sete e meia, domingo às oito horas, é tempo de atitude, e eu quero contar com você, e com a sua presença aqui, que Deus te abençoe muito, divulgue para mais pessoas, e se você foi abençoado por esse programa, você pode nos ajudar, a mantê-lo no ar, entre no site, tempodatitude.tv, e lá você pode achar, o site da nossa igreja, e contribuir conosco, está aqui embaixo, nos ajude, que Deus te abençoe, amém. e aí, e aí, Obrigado.